Mazinho Quevedo, é sábado agora, né? Sábado agora, Neto, vai, dia 22 de agosto, no Teatro Loço Neto, vai ter cantoria boa lá, viu? Vai ter cantoria boa? Viola e tudo mais, Neto. Ô, Mazinho Quevedo, dedilha, dedilha pra nós aí, vai lá, vai lá, dedilha. Oi, eu de Piracicaba, vai jogar água pra fora. Olá, pessoal, aqui é o Mazinho Quevedo. Domingo agora, dia 22, às 19 horas, tem show no Teatro Loço Neto. Entrada franca, espero vocês. Vamos assistir um grande show, onde a gente vai relembrar os grandes artistas de Piracicaba. Aqui, ó, ó a viola que ele tem aqui, rapaz. Vitrola? Vitrolona, né? Eu falei, viola, viola tá na mão dele. Vitrola tá na mão. Ó a vitrola, rapaz, que ele tem aqui, tá vendo do lado dele ali, a vitrola? A Aninha pros bailes que tinha essa vitrola ali, Aninha, lá em Botucatu. Linda, linda, linda. É, os bailes Botucatu, essas vitrolas. Muito bom, Mazinho Quevedo, então, sábado agora, sábado agora, no Teatro Doutor Loço Neto, às 19 horas. Entrada franca, muito bom, né? Tá aí, então, pra você ir curtir. Entrada franca, não paga nada, nem na hora que entra, nem na hora que sai. Pode depois comer um hot dog. Tchau, tchau. Tchau, tchau.